Aí pessoal, ó, não perca o vídeo a seguir aí após a vinheta, tá? Muito bom, vídeo bom, já vai dando um joinha pra gente, tá? Dá vários likes aí, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa recado, tá bom? Compartilha com os amigos, tá bom? Solta a vinheta, antes disso o robô vai dar um tchau pra vocês aí. Valeu pessoal, solta a vinheta aí pessoal. Aí pessoal, não perca o vídeo aí, tá? E tudo que tiver na descrição. Bom meus amigos, hoje chegou aqui pra gente arrumar uma balança. Essas balanças de feirinhas, de mercadinhos. É a balança de 40kg, da marca Fenix Dourado. Essa balança, ela tá com o seguinte problema. Quando o cliente tá usando na tomada direto, ela só tá funcionando bem. Só que quando ele vai tirar, ele vai usar a balança sem o cabo, ela começa, ela não segura mais. Fica com esse defeito aqui, eu vou ligar pra vocês verem, ó. Ó, ó, tá vendo? Isso é tipo de bateria, ó, arriada. Bateria que tá estufada, estourada, que já era a bateria. E com o sistema de carregador, carrega, mas a bateria já tá ruim. Com o tempo, ela perde o ciclo de vida. Então, aí se eu pegar e colocar, e ele usar aqui, ó, colocar na tomada. Colocar na tomada, pra usar, estabiliza. Beleza, tá vendo? Pode usar aqui, pode usar normal. Beleza. Você tirou ela da tomada. Tirou ela da tomada. Tirou. Já vai começar a britar aí agora. Olha aí. Já começou, tá vendo? Então, o cliente quer que desativa essa bateria e deixa funcionando só na energia, que vai deixar ela fixa num balcão. Porém, eu vou aproveitar que ela está aqui, e pra dizer, eu vou desativar a bateria, e vou também aproveitar e dar umas três dicas pra vocês que dá pra fazer com essa balança. E vou deixar, pessoal, no rodapé deste vídeo, vários links de outras balanças lá que eu arrumei com outros defeitos e outras marcas, ok? Fica no vídeo aí. Conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. Bora pro vídeo? Então tá aí, pessoal. Como eu disse, tá aí uma Fenix dourado. Mas pode ser, várias marcas são meio parecidas, tipo Tilizola, Dourado, Toledo, Balmax, essas marcas são meio parecidas. Isso aqui é uma balança de 40kg, tá? Então, esse defeito tá aqui, que é a bandeja. Vai desmontar ela, é só tirar aqui essa bandeja. E você ligar essa aqui, se você usar, ela tem uma fonte interna. Então, na tomada ela funciona, certinho. Só que tirou da tomada, ela não tá carregando a bateria. E tá, a bateria tá fedendo e tá vazando. Então, ele é o cliente que quer que desative essa bateria pra ficar usando fixa aqui. Então, eu vou aproveitar que ela tá aqui, pessoal. E vou abrir, a gente vira ela aqui. Vai soltar uns parafusos aqui. Vou aproveitar que ela tá aqui. Eu vou aproveitar e passar aí umas três dicas pra vocês. Que às vezes eu pego uma dessa aqui, que ela não é, que ela não usa cabo assim. Ela usa uma fonte externa. Vou pegar uma fonte externa. Tem umas que, nessa lateral aqui, em vez desse conector, tem um conector pra fonte. Uma fonte de seis volts, tá? Então, o que acontece? Se vocês pegarem isso aqui, deste modelo e este cabo aqui, verifica se o cabo tá bom. O cabo tá bom, verifica se a fonte tá boa. E, às vezes, se a fonte não tiver boa, de repente a fonte tá estragada, a bateria tá estragada. Vocês podem, vou ensinar como fazer uma adaptação pra vocês usarem fonte externa assim. E tem uma dessas que já é fonte externa. Vamos começar? Vamos desmontar? Bora desmontar essa ela aqui agora. Vai soltar quatro parafusos. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. E já volta aí. Então, soltando aqui os quatro parafusos. Soltando os quatro parafusos. Vocês podem virar ela aqui, ó. Vamos tirar a tampa aqui, ó. Tira pra cá, ó. Porque aqui tá o painel, ó. Então, a balança, pessoal, nada mais é do que isso aqui. Ela é feita de um visor frontal. Um visor aqui na traseira. Que é esse visor que tá me vendo aqui, ó. Tá? E a placa lógica dela, que é a placa principal dela. Aqui, ó, onde tá aqui essa parte branca aqui, a célula de carga. E aqui é a fontezinha. Você pode ver que o cabo é conectado aqui. Quando essa fonte... Se vocês pegarem uma dessa, pessoal. Que a bateria estiver estragada também. E o cabo estiver bom, mas a fonte estiver queimada. Basta vocês pegarem e puxar aqui, ó. Que mesmo tem um buraquinho aqui, ó. Por baixo, você enfia aqui, ó. E adapta aqui os seis volts direto aqui. Que vocês vão... Vai funcionar do mesmo jeito também, tá? Essa aqui é uma dica, tá? Então, agora, o que acontece aqui agora, pessoal? A gente vai desativar a bateria, tá? A bateria, ela fica aqui atrás. Vou montar aqui pra vocês verem a bateria aqui, ó. Essa aqui é a bateria dela, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Aqui ela tem uma bateria. Soltar aqui. Fica meio coladinha aqui. É só se forçar que ela sai. Aqui ela tem uma bateria. A bateria dela tá aqui, ó. Vou baixar aqui pra vocês verem, ó. É uma bateria, ó. Vocês estão vendo aí. Tá vendo aí o modelo dela. A voltagem certinho, tá? Estão vendo aí que ela é aqui, ó. Seis volts, tá? Aqui ela é de seis volts. De quatro miliamperes, tá? Ela é seis volts, quatro amperes. Então, não funciona 12 volts, tá, pessoal? Então, vocês podem fazer o que aqui, pessoal? Essas fontes, vocês acham no... Mercado do Livre, no ML, né? Vocês já acham essa fonte... Em lugar que vende alarme, que vende coisas pra supermercado. Vocês acham essa bateria aqui. A bateria é de seis volts, tá? Então, é de seis volts, quatro amperes. Pequenininha. Que é pra balança. Tem que ser pra balança, tá? Aqui agora, então, quando eu quero desativar, pessoal. É só pegar, soltar aqui, ó. Soltar aqui, ó. Aí, vocês falam, ah, mas é... Eu peguei a minha. E a minha tá queimada a fonte lá interna também. Aquela plaquinha que eu falei. Aí, o que vocês fazem, pessoal? Basta vocês pegarem aqui, ó. Ela é alimentada com seis volts. Essa aqui é a segunda dica. Tá? A primeira é adaptar a fonte lá dentro, né? E a segunda é adaptar aqui na própria bateria, ó. Vou ligar na tomada aqui, ó. Vou ligar na tomada. A fonte de seis volts. E, ó. Vocês podem pegar, cortar aqui, ó. E só dar o... Geralmente, o fio vermelho ou branco é o positivo. E aquela malinha de fora é o negativo. Então, você pode pegar quatro pinas, assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. O fio vermelho aqui, ó. Vou colocar no meio. Que é o positivo. No meio, que é o positivo. E agora aqui, ó. O outro é o negativo. Tá? Vocês podem ver aqui, ó. Pode ligar aqui agora, ó. Ó. Que a balança funcionou, ok? Ela tá vibrando assim, por causa não tá com a bandeja em cima. Tá? Tá ok? Então, olha aqui, ó. Tá vendo? E é só a fontezinha que eu falei pra vocês lá. Tá? Pode adaptar. Fura um buraquinho aqui, adapta ela aqui. Ou coloca ela aqui dentro. Ou puxa um cabo. Vai colocar a própria fonte aqui dentro. Ou puxa ela, deixa ela externa mesmo aqui. E só deixa um cabinho, um buraquinho. Passar o cabo e pronto. Tá? Corta aqui nesse cantinho aqui, ó. E pode tampar. E beleza. Tá? Então agora, como o dono não quer usar, pessoal, essa bateria. Ele quer anular. Eu só vou cortar aqui. Se um dia ele quiser mudar de ideia e comprar uma bateria nova, a gente só pega e solda pra ele, ó. Vou anular, vou cortar. E vou cortar o negativo, o positivo. Essa aqui é a terceira dica. Que é usar sem a bateria. E agora eu vou isolar aqui. Mesmo ela cortada, eu vou dar uma isolada em cada cabo, é claro, por questão de segurança. Beleza? Ó. Vou isolar o outro lá. Prontinho. Então tá aqui, tá isolado. Não tem nada. Vou deixar essa bateria pra fora, pra ele... Ela tá meia vazando, tá meia molhada aqui, ó. Deixa ela pra fora, pra ele, quando ele quiser encomendar, ele compra uma bateria dessa aqui. E traz aqui, eu instalo pra ele de volta. Então vamos aqui. Agora, ó. Pegar, colocar um parafusinho e voltar o parafuso dela aqui. E agora ela tá sem bateria. Vai dar pra ele usar tranquilo. E agora eu vou... Então agora vocês notam que ela vai estar funcionando só com uma fontezinha aqui. Essa fontezinha que vocês quiserem é só soltar aqui, soltar aqui. Ela é uma pequena carregadorzinha aqui. Mas agora aqui ela funciona direto, ó. Vai ficar sem a bateria, ó. Tá? Ó lá. Poder usar no balcão. Sem bateria, tranquilo ela. Ok? Então aqui, ó. Tranquila. Aqui a sela de carga, ó. Qualquer coisa que colocar aqui em cima pesa, pessoal. Quem nunca viu uma balança aberta, agora tá vendo como é que é, ó. Tá? Isso aqui é a sela de carga. Aqui é sensível, tá? Qualquer coisa que tu ficar aqui, influencia na pesagem, ó. Tá? Então isso aqui é a sela de carga. Essa parte branca é uma sela de carga. Isso aqui, pra quem não sabe, isso aqui é feito com material de fuzilagem de avião. É bem sensível, tá? É uma coisa, é caríssima a sela dessa. O mais caro de uma balança não é isso aqui, não é essa placa, não é a fonte. O mais caro da balança é exatamente isso aqui. A sela de carga, ó, que é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Vou deixar, pessoal, no rodapé desse vídeo, na descrição, link de várias outras balanças que eu arrumei, tá? Inclusive balança de pesar, pesagem, tá? De pesar... De academia, de pesar de farmácia, essas coisas, tá bom? Agora eu vou fechar ela aqui, ó, certinho. Desligar ela aqui e vou fechar ela aqui agora e vou parafusar aqui agora, pra gente encerrar o nosso vídeo. Já volta aí. Então tá aí, já tá parafusado. Vamos colocar aqui o nosso equipamento aqui. E vamos ligar direto com o cabo de força. Pronto, já está funcionando, já está tabulando. Vamos colocar, vamos ver como pesam essa bateria aqui. Olha lá. Ó, aqui é a pesagem dela, né? Aqui é o valor, vamos fazer de conta que é 1,50. 1,50 quilo. 1,50 quilo. Então aqui ele deu aqui o valor, ó, total. Aqui é o valor, ó, 1,50 quilo. Aqui é o valor do peso. Aqui é 1,50 quilo. Deu as gramas que deu de peso e o valor lá embaixo, total do valor. Atrás o cliente tem acesso a isso. Aquela da frente é para o vendedor. E aqui atrás é obrigatório por lei, tá? O cliente vê isso aqui. Tá? Uma observação que eu falo, pessoal. Se vocês forem arrumar uma balança dessa e ela tiver lacre e tiver na garantia o lacre, não rompe o lacre, tá? Leva com autorizada da marca, tá? Por causa do Unimetro. Ainda mais se você tiver com balanças de padaria, essas balanças de precisão de que é fiscalizado. Então, se ela tiver com lacre e com araminho, não abra, tá? Pede para o cliente levar com autorizada da marca, tá? Agora, se ela vir igual essa aqui, não tem nem lugar para colocar o lacre, igual essa balança aqui, ó. Ela não tem nem lugar para colocar o lacre, né? Para ser lacrada. Então, ela pode ser aberta, tá bom? Mas é só um carro. Ou, às vezes, você tem uma balança dessa que tem o lacre, mas já está rompida. É outra história. Mas se tiver o lacre, pessoal, não mexam, tá? Pede para o cliente procurar uma autorizada mais próxima. Vai no Google, digita o número da marca da balança e vocês vão ver aonde é a autorizada mais próxima. Então, está aqui, pessoal. Está funcionando, tá? Beleza? Dá um joinha para a gente aí. Então, está aí, pessoal. Dá um joinha para a gente. Inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha com os amigos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Três opções que dá para vocês fazerem aí. Aqui, o cliente já tem a tomada, tem tudo. Simplesmente, ele vai deixar em uma bancada e mandou retirar essa bateria que estava vazando e estava dando. Então, ele não queria usar do jeito que estava ali. Ele queria que desativasse ela. Está desativada. Tirei aqui para ele até comprar outra nova. E, por isso, dá para ele usar tranquilo no balcão dele. Não tem nenhum problema, como vocês viram aí. Então, pessoal, é só isso que eu estou te falando. Então, quem é que... Se for tudo, tudo bem. Você vai mexer, você mesmo vai mexer. Agora, se ela for, pessoal. Se você que dá manutenção e pega uma balança dessa na sua eletrônica. Eu estou falando, eu já trabalhei muitos anos e é autorizada de várias marcas famosas aí de balanças também. Eu já... Em outros vídeos que eu vou deixar aí nesses links aí, consertando outras marcas de balança, eu digo até onde já trabalhei. Mas, é muito sério isso. Se você chegou no seu comércio, na sua eletrônica, uma balança para arrumar e ela estiver com o lacre, com o lacre do Inmetro, não rompa. Nunca se rompe esse lacre. É proibido, tá? O lei. Porque, após a manutenção, ela tem essa balança, ela tem que ser calibrada e colocada de novo o lacre. Tá bom, pessoal? Então, se você chegar na sua eletrônica e estiver com o lacre, vocês pedem por... Vê a marca, vê a marca que é a balança. Fala pra ele procurar no Google, autorizada mais próxima da cidade onde ele mora. E mandar essa balança pra lá. Porque essa balança, após a manutenção, ela vai ser rompida o lacre. Quem vai romper o lacre é autorizada pelo Inmetro. Depois, ele vai colocar esse lacre do Inmetro de novo. Então, ok. Agora, se ela já vinha aberta, com o lacre rompido, ou sem o lacre, é uma balança que a pessoa só usa numa feirinha, vai pesar um milho e volta, final de semana, essas coisas, por um comercinho bem pequeno, não tiver o lacre, tudo bem, como essa. Se eu daqui nem lacre, em lugar de colocar lacre, tem. Ótimo, mas é só uma observação que eu faço, tá? Porque se a gente, pessoal, trabalhar com responsabilidade, o país fica cada vez melhor. O ser humano fica cada vez melhor. Eu sempre faço questão de sempre pôr essa opinião aqui no canal sobre a honestidade do técnico. Eu vivo sofrendo, em alguns lugares, quando eu falo que sou técnico eletrônico, o cara, ah, se deve ser que esse técnico malandro, ele não é. Tem muita gente boa, tem muito técnico honesto, tem uns técnico também que pisam na bola, né? Que realmente faz coisas erradas. Mas tem muita gente trabalhadora, pessoal. Tem muito técnico bom, técnico honesto. E eu sempre gosto de acreditar que tem sempre alguém que só quer o que é dele que o direito. Então, está aqui, tá, pessoal? Conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Não esquece de olhar no rodapé de um link de vários vídeos sobre balança de supermercado, ok? Balança de pesar, balança de academia, balança de farmácia, etc. Vamos lá, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.